Novo TEAP? Meu Deus, mas eu mal me acostumei com a prova antiga! Isso aí, galerinha! A prova do exame de proficiência TEAP, elaborada pela Tese Prime, exame muito utilizado por programas de pós-graduação aqui do Brasil, na admissão de novos alunos, mudou, e mudou muito! E no vídeo de hoje, iremos falar de tudo o que mudou da prova, para vocês já irem se preparando para dominar essa prova e entrar naquele programa de pós-graduação que tanto sonham. E antes de começar, aproveita que já está aqui e se inscreve no canal, clica no sininho de notificação para nunca mais perder um vídeo nosso com dicas de inglês ou novidades quentinhas sobre provas de proficiência. Bom, primeiro vamos começar pelas características do exame que continuam as mesmas, que não mudaram. O TEAP continua tendo 30 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas para cada questão. A nota final do aluno varia de 0 a 100, e a prova é feita no computador. Isso mesmo, com ou sem pandemia, a prova do TEAP é feita no computador. O que muda é que durante a pandemia as provas estão sendo realizadas na casa do estudante, e sem pandemia a prova é feita nas escolas credenciadas. Por a prova ser no computador, temos vantagens e desvantagens. A vantagem é que não precisamos ficar virando folhas e mais folhas, vira e volta do papel, pois o ambiente da prova é feito de tal maneira que o aluno tem acesso ao texto completo e às questões, com duas barras de enrolagens independentes. A desvantagem é que você não pode fazer anotação nenhuma durante a prova. Isso mesmo, não pode anotar nada. Tem que gravar tudo na cabeça. Outra similaridade é que todos os textos do exame possuem glossário, e acabam por aí as semelhanças, pois até no próprio glossário as coisas mudam. No glossário antigo, cada texto tinha cerca de 6 ou 7 palavras com a tradução das palavras na frente. Já no novo TEAP, cada texto tem somente 3 ou 4 palavras no glossário, e ao invés da tradução, ele possui o sinônimo na frente da palavra. Isso mesmo, em inglês na frente da outra palavra em inglês. Isso porque a maior mudança da prova do antigo TEAP para o novo é que a prova atual é 100% em inglês. Isso mesmo, gente. A prova queridinha de alguns alunos da pós-graduação por ser mais simples que outros exames de proficiência acabou de complicar. No geral, o TEAP, mesmo nesse novo formato, é mais simples do que outros exames de proficiência, pois ele só mede uma dimensão do inglês, o reading. Falando das diferenças entre as provas, como comentado, o novo TEAP é 100% em inglês. Texto, glossário, questões e alternativas. Bem diferente do antigo TEAP, que apresentava questões, glossários e muitas vezes até alternativas em português. Outra coisa que mudou foi a quantidade de textos. No TEAP antigo, apresentavam dois textos com 15 questões cada. Já o novo TEAP conta com três, que são um pouquinho mais curtos do que da prova antiga. E cada um desses três textos possuem dez questões. Apesar de ter aumentado a quantidade de textos, essa mudança pode ser até boa, pois tendo três textos, caso você não goste do assunto de algum dos textos, você iria estar comprometendo somente 33% da sua prova, não 50% como era no caso do TEAP antigo. Porém, com a mudança que eu vou te falar a seguir, você irá notar que também tem um lado negativo da nova prova ter três textos. Então, outra mudança importantíssima do TEAP é com relação ao tempo para realizar a prova. No formato antigo, a pessoa tinha três horas para executar as 30 questões. Já no novo, esse tempo foi reduzido para duas horas. E para piorar, ainda eles aumentaram a quantidade de textos, como eu comentei agora, são três. Portanto, você precisa de uma velocidade muito maior para realizar a prova no formato novo do que no formato mais antigo. Resumindo, gente, as principais mudanças do novo TEAP são Prova 100% em inglês, inclusive questões e glossário. Maior número de textos. Agora, as 30 questões estão distribuídas em três textos, não em dois, como era na prova antiga. Menor tempo para executar a prova. Agora você terá uma hora a menos, ou seja, você só tem duas horas para executar esse exame de proficiência. É, gente, com todas essas mudanças, vocês vão precisar de algumas dicas para realizar melhor essa prova e conseguir a tão sonhada vaga na pós-graduação. Portanto, nós também estamos elaborando um vídeo discutindo os tipos de questões do novo TEAP com as melhores dicas para resolver elas. Se esse vídeo já tiver saído, vai ter um card para ele aqui, ó. E vocês já sabem, just keep it fun. Bem diferente do antigo... do antigo...